A gente é gamer, hoje saiu a notícia aí, que essa stream aqui foi a stream mais assistida do planeta entre streams que jogam entre 10 a 50 jogos. Ih! É, tá aí. Tem que respeitar, tem que respeitar. Parabéns aí, Debing. Beleza, né? Tá aí. Que good, viu, velho? Tá aí. Fico muito orgulhoso de você e de nós, viu? Porque eu sinto cada vez mais que a gente faz parte também, velho. Pô, só faltava não, pô. É pra nós, né? Parabéns, velho.